Uma nova fase da soltura dos mosquitos do método Volbachia foi iniciada nesta semana, que contribui para a redução dos casos de dengue, zika e chikungunya. O mosquito contém uma bactéria que é naturalmente encontrada na natureza, ela foi só introduzida no Aedes aegypti, que naturalmente não tem essa bactéria. Mas é uma associação, é um controle biológico. Precisa que a gente faça as liberações desses mosquitos dos volbitos, que são os mosquitos com volbachia, e eles vão cruzando com os mosquitos que tem naquela área, sendo passada a bactéria para os outros mosquitos, e então a gente tem a proteção daquela área por esses mosquitos. Eles não deixam que os vírus dengue, zika e chikungunya se repliquem bem dentro do mosquito, e com isso ele não transmite essas doenças para as pessoas. Esse projeto será levado para nove bairros de Campo Grande nesta quarta fase. E a previsão é que a quinta fase comece no meio do ano e atinja mais 21 bairros. Bom, o Campo Grande está no segundo ano sem epidemia de dengue, né? 2019 foi a última grande epidemia recente, 40 mil notificações, 8 óbitos. 2020 já com 20 mil notificações, 7 óbitos, ainda houve um processo de epidemia. Já em 2021 nós tivemos 4 mil notificações, 3 óbitos, e agora 600 notificações e nenhum óbito. O método começou no final de 2019, início de 2020, está na quarta fase de soltura, serão 6 fases, e tem sido um método complementar. Nada substitui a retirada de materiais inservíveis das residências, criadouros. Essa é a orientação que a gente tem que passar para a população. As regiões do Coronel Antonino, José Abrão, Jardim Seminário, entre outras, serão atendidas nesta etapa. Mas a ideia é que o método seja expandido para outros municípios do estado. Muito importante que o método seja sustentável. A gente tem áreas lá no Iterói, no Rio de Janeiro, que já há 6 anos a gente não faz mais nada. Os mosquitos continuam naquelas ali, presentes naquelas áreas. E sim, assim que terminar aqui o trabalho de Capo Grande, que deve terminar no início do ano que vem, a gente poderia ir para outros municípios que têm problemas de aboviroses aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado.